E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá mimando o jovem jogado e, pelo visto, você não faz o improvisado. É um péssimo MC, mas é ótimo anotar. É um ótimo sendo empregado e ótimo sendo jurado. Eu sou ótimo sendo jurado, você não entendeão. De cada ano de noto, eu sei ser empregado na função. Porque minha mãe foi isso e hoje em dia ela é dona de uma mansão. Faz o seguinte, me acompanha. Jota faz o rima, ele estoura champanhe. Sabe que sua rima é feia, pós-nomeco é feia. Eu vou falar da mãe, essa é a fórmula da aldeia, né? Fala dela, eu vou dizer uma coisa. Eu vou explicar pra você, não é fórmula da aldeia. Faço isso na B.A., não é só na aldeia. Eu falo dela em todo lugar. Fala dela em todo lugar, só em falar no cúmulo. Porque essa estratégia pra mim é um cúmulo. Você falando da sua mãe, na sua menção. Rimando, fazendo um dado e ela esfregando o chão. Na verdade, não. Você não é uma base, não. Ela ainda tá batalhando e esfregando o chão. Mas é o fim do trabalho, minha mãe já desci. Ela esfrega no chão e eu barrei no MC. Você barrei no MC. Você barrei no MC. Você vai sair daqui. Mas sabe por que que agora eu vou diminuir? Falou que eu tinha mandado uma rima na favela. Eu vou rima dos outros e você com o trabalho dela. Ir na casa. Não tem alguém descer, desceu do Brin. Coitadinho, tá pedindo pra se fuder. Aí, meu mano, vou mandando no Brin. Quer dar um chute, chute aqui. Pra ver se a minha cara vai sair. Fuga você, falou que você chuta a minha cara. Porra, era eu pra ser bem, mas já me para. Eu já tô ligado, eu tô ligado. É, do Brin, mamãe, meu saco e ruga. Irmão, acho melhor parar com isso, porque eu sei que você é o MC Johnny. Você pode falar isso pra devil que gosta, mas você não fala isso pra quem é sujeito homem. Máximo respeito a sua pessoa, mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz. A sua cara pode até sair, mas depois dessa sua, da sua goma, você não sai ou nunca mais. Pega a visão, sabe por que eu faço com capricho? Você tá falando pra cheirar esse saco, vai tomar no cu falar. Você vai no saco de lixo 3, 2, 1 Eu não vou no saco de lixo Eu vim do Rio e do Rio de Janeiro Se tu me ver com o saco de lixo é escondendo o seu corpo como eu tinha e quer lixeiro Vai estar tranquilo e você sabe Que eu te mato sem calor Valeu de lixeiro, legal, Dope Esse é o seu bigodinho de cobrador 3, 2, 1 Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não, vai lá não, tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro, você quer falar de assassinato, favela? Porque você não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Não, não, sério, olha quantos MC tem ali Olha aí, olha aí Eu farei pra vir qualquer um Eu quero que se foda Você escolheu, vou explicar qual que é Eu escolhi descer, mas sabe que eu sou um suco Sabe por que que você vai se fuder? Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto Desculpa, eu perdi a minha rima Mas essa que é a parada Agora cê entendeu que eu sou monstro da levada Fala que o reféu quer o rei da intercalada É o rei da intercalada Para de graça Porque pra mim você é o vacilão Ele pode ser, seu rei da intercalada Só que hoje você perdeu para o rei da castação Você tá falando que vai cortar o meu saco Meu mano, eu emponho Corta meu saco, leva pra casa E aí você realiza o seu sonho Na hora, você é monstro, legal Eu provo que você ganhou no instrumental Mas não tem problema, ô seu animal Esse é o real freestyle falando de órgão genital Rimas em 3, 2, 1 Hoje eu vou testar o limite Chama a NASA e chama o Pentágono Área 51, cê nem sabe que existe Realmente, eu sou tipo foguete Porque eu sou ligeiro Meu pouco nunca é na lua Mas eu chego lá, pois eu não desvio Tô certeza Cê só ganhou um rote Mentendo louco Pra mim cê não rima nada Falou do que cê não vive Falou da simência Do menor que tá na quebrada Aquele que acorda cedo E vai pra boca pela taxa do desemprego E toda semana vem o polícia Comprar o iPhone Tá dando a dor Realmente iludido Se cê quer ver a realidade mudando Então não paga de bandido Tem o menor na boca Mas é bom ficar alerta Se é o do microfone Usa a boca de forma certa Aê, parceiro Cê não está disco Na minha sombra cativo Eu nunca falei de envolvido Eu só falo do que eu grito Eu falo do que eu vejo na favela Eu falo sobre seus pés Sente que me é o meu Corre que meus parceiros Faz pra provar que não é Eu não tenho o que veio Corre com seus parceiros Sabe que eu tô no gueto Seus parceiros são brancos E já eu tô na boca Que se prova é preto Que tá todo o dia trampando Por isso mesmo eu sou ligeiro Nunca escutou o bebê da vez Perfume de bandido Chama dinheiro Mas se eu cê processos um pouco É mó forte A boca grito Só com a rima dos outros Eu falo só do que eu vivo Cê fala só do que cê brisa Cê encontra a luta dos pretos Cujo mais preto Cê só tem a camisa E vermelho cê só tem sua peita Realmente eu sei que essa cê não aceita De preto eu só tenho a camisa Mas sou artista É vale do pago O padre é meu disse Que é vitimista Não Eu não chamei ninguém de vitimista Não sei quem fica tentando forçar Sem quer me duvidar Então você me assista O que eu tenho na camisa É a camisa E o sangue O sangue de todo mundo é vermelho Corta aí que é igual sim o meu Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem Então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano Sem preconceito Cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo Sabe que é mó viagem do bacilo Ah, para de graça meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu Ficou lá na BMW Tudo bem meu mano Essa é a parada Esquece faca Minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra esbarcar MC de passagem Vai que era um Ficante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui Do começo ao fim Cê tá ligado Verso incendeia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu Na aldeia Mas você acha que foi eu Que furei seu pneu Fica tranquilo Meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí Essa você se fudeu Não foi você Mas você tá aplaudindo O problema é seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influencer Tony Você é exemplo Isso é batalha Eu tenho que te atacar Cês tão me roubando Calma 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 Tranquilo Eu sei a zoeira caralho Por isso que hoje Eu tô buscando tudo A burguesia não é meu lugar Só que eu trampo Conquisto e faço Eu tô ligado Que não é meu lugar Só que a revolução Ocupa dois espaços Mas quem Falou de revolução Mano Sujeito homem Igual em Sida Enquanto os playboy Conhece Marx Os quebrada Conhece a fome Isso daí que vai mudar Por isso agora Mano Acaba com esse teu preconceito O sistema não é ele O sistema é nós Mas eu sou a engrenagem Que demonstra o defeito Tá ligado Eu também vou mostrar Esse defeito Desses caras que acham Que existe em Sida É que eu também fiz amizade Com a fome Imagina o que eu faço Me juntando com a batida Eu tô fazendo rap E agora eu tô tranquilão Sempre mostrando Que o freestyle é revolução Quem falou foi eu Cê não foi com a pressão? Cê fez amizade com a fome? Que porra é essa? Cê tem que proteger Tua própria Zaza Eu não fiz amizade Com quem é meu inimigo humano A fome é inimigo Expulsar de casa Cê tá entendendo Com a pessoa que funciona Por isso agora Olha o seu dedo na ferida Cê só fala do em Sida É claro Pergunta se foi o do rap Que salvou minha vida É verdade mano O do rap é bem diferente Não só no sua vida A plateia se conforme É tipo o MC da Rashid Projote Cheguei na sua mente Pra te dar uma nova ordem Essa daqui É pra quem conhece Cê conheceu O moleque de favela Pergunta pro MC Da quem que me deu a vida Pergunta pro do rap Quem acabou com ela Pode crer Mas eu sou dedo na tua ferida Pode acabar com algumas Porque o guri rima Pra salvar a vida Bom você citar o Rashid Projota Isso daí eu enxerguei em você Você é uma vida Com a câmera desligada Mas você muda Quando você entra no BBB Não, não Que eu faço meu freestyle Sempre brincando no flow Tô fazendo a minha rima E o do rap já chegou Isso aqui é hip hop E não é reality show Tô fazendo rima E no freestyle Cê não se toca E se o daqui fosse reality show Eu ia fazer revolução Piqui, babu e copa Como que A diferença entre os dois É a cor da pele Por isso mesmo eu te mostro Que eu vou te enterrar No mesmo lugar Que nunca vou achar Vou até lembrar da Marielle Cê tá entendendo Que isso é sistema Por isso agora pra mim Você foi otário Para de falar da tua vida É um show de realidade Isso daqui é batalha Não confessionário Palmas pra essa batalha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado